Com a mesa de baga e canela de hambúrguer Cê fala que gosta e eu como seu cun Eu piso a viola de pau de pandeia Seu cunha da bosta, meu palco é de sonha Mas vai deslutar no fogo das pereias Meu palco é dureza, seu cunho pra mim Pega-se e vence, fiquei animado Cê senta o brilho de recorrença Eu sou lá do norte, mas vim cá que eu sufre Puro minha bola, reverra o seu cunho A barilha é miridé, mas eu moro e é tinta de nossa Minha bola, cê fica doidinho Puro de capo e pé de minhoca Você de quatro e o cartão da piroca Puro de capo e pé de minhoca Sou cunha da bosta Sou cunha da bosta